Pois bem, tudo o que nós no mundo ocidental conhecemos como Bíblia, o Corão, os escritos sumérios, todas as grandes civilizações da Babilônia, tudo o que nós sabemos, a história da família de Abraão, Isaac, Jesus Cristo, Israel, Egito, tudo mais está contido aí nesse ciclo. Tudo o que nós aprendemos e dominou a história da civilização ocidental e tentou dominar o mundo, só que esqueceram que existe todo esse universo em volta, toda a Ásia, a América do Sul, a África, a Austrália, as ilhas do Pacífico e a América do Norte. É um caso a se pensar, precisamos olhar para o outro lado, pois nem tudo do nosso planeta se resume a essa região. Pois bem, a raça humana, no alvoreceu do presente ciclo, ela passa por um lento processo de corrupção e declínio. Sem dúvidas, há muito tempo que o nosso planeta, o nosso mundo, está passando pelos tempos finais da sombria era da Kali Yuga. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, com aproximadamente 80 milhões de mortos, renasce com suas severas regras de austeridade, estuda por cima de ruínas e da exaustão da guerra. Mas, acima de tudo, depois da derrota da Alemanha nazi, ela focou, então, suas esperanças de regeneração no início de uma nova era, na Satya Yuga. Mas isso apenas serviu para confirmar que o mundo ainda tinha que continuar a passar pela era da escuridão, que não havia terminado ainda. Pois é, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos nela. Eu já fiz um vídeo sobre a Kali Yuga. Muita gente reclamou por causa da datação. Olha, são tantas datações. São tantos especialistas. Cientistas acadêmicos, inclusive. Religiosos católicos fizeram pesquisa em cima dessas datações, que seria, teoricamente, depois da morte de Krishna na Índia. Há milhares de anos atrás. Então, dependendo do estudioso, você vai ter várias interpretações. Graham Hancock, por exemplo, colocou a data de 2030 devido aos documentos egípcios que ele pesquisou, outros dizem que é 2024 para 2025, mas se nós olharmos em volta, vamos ver que a coisa está muito esquisita. Então, vamos continuar a bater um papo agora nesse vídeo sobre a Kali Yuga e alguma das suas manifestações e o que vem em seguida. Quero agradecer a todos vocês que apoiaram o canal. Não somos um canal pequeno, mas temos uma turma fiel que está sempre acompanhando. Fiquei afastado mais um pouquinho, desde que chegamos da Indonésia, porque a netalhada veio para cá. E isso aqui virou a porta do mundo caótico. Eles fazem, pintam e bordam. Desde desenho na nossa parede aqui, vou ter que limpar tudo. Um brinquedo para todo lado. Então, antes de ontem, essa semana, o netinho voltou para o Canadá. Vai ficar uma temporada lá antes de ir para a Amazônia. Mas foi muito difícil. Não dava para pensar e estudar, ler, não. Nós ficamos completamente sob o domínio do reinado dos nossos netos maravilhosos, bagunceiros e queridos. Então, não deu para fazer os vídeos como eu queria. Mas vamos continuar. Eu sei que todos vocês estão aí acompanhando. Então, sempre eu converso com alguém, às vezes, no chat. Alguém entra lá no Facebook perguntando o que é que houve. Mas a Claudinha, às vezes, quando entra lá, está tudo bem. Falta de tempo mesmo. Produzir um vídeo leva tempo e tem que ter um pouco de paz. E agora sim, a casa está em um silêncio incrível. Estamos sentindo falta do barulho. É uma brigaiada, sempre um correndo atrás do outro, pulando, quicando. É muito bom. Isso faz parte da vida. Família. A família é um dos alvos da Kayuga, dos homens do mal. Que querem destruir a base fundamental de qualquer civilização. Vamos continuar. Pois bem. A Kayuga. Nós vamos ver que a decadência e a banalidade da era moderna são características da Kayuga. Que incluem o egoísmo, a vaidade. Olha o tic-tac. Essa coisa da febre do self. A hipocrisia, as falsas ideias que estão por aí rondando o mundo inteiro. A da liberdade individual que não existe é mentira. A igualdade de oportunidades que também é outra mentira. Não pode haver. Não existe como. Nós somos raças e povos. Etnias diferentes. Culturas diferentes. Religiões diferentes. Então, tudo isso mostra que nós estamos numa era de confusão e que tem gente propagando essa confusão. A tolerância religiosa some. Nós temos intolerância religiosa. Todas as religiões agora estão sendo perseguidas de uma forma ou de outra. Querem acabar com elas. Algumas até merecem ser extintas mesmo. Mas isso também faz parte. Nós temos aí a política Wulke, que nasce aí, nessa era. A história dos menines, de todes. Isso também faz parte. A destruição das artes. A arte contemporânea. Essa coisa horrorosa. Essas... Tiraram as esculturas lindas. Nós avançamos desde as esculturas gregas e greco-romanas. Na década de 20, década de 50. Agora, a obra de arte é um ferro retorcido que eles colocam numa praça. São bichos deformados. A deformação da beleza. A destruição da harmonia faz parte da Kaliuga. As pessoas se deleitam no exercício de escolhas triviais relativas a bens de consumo. Eu tenho um iPhone novo. E permanece escravizado por todo um sistema comercial de exploração e lucro. Lucro em cima de lucro. E ignorante de qualquer sabedoria tradicional. A história está sendo apagada. Eles trocam os elementos. Os personagens da história são trocados. Trocam a cor. Trocam a raça. Trocam tudo. É uma destruição completa. Isso patrocinado por grupos poderosos. Que são dirigidos por homens sem alma. Controle de massas. Dos meios de comunicação. A internet está ameaçada o tempo todo. Não só no Brasil. Mas no mundo inteiro. É uma distopia total. Essa destruição da cultura. Nas escolas não se ensina mais cultura. O que se aprende nas escolas brasileiras então está um terror. Eu vi as escolas na indonésia e fiquei apaixonado. Mas lá o regime é outro. Mas eu coloquei um filme. Estou colocando um filme de novo sobre as escolas indonésias. Os uniformes lindos. Escolas públicas. O professor é respeitadíssimo. É a autoridade máxima numa aula. Tanto as escolas hindus quanto as escolas islâmicas. E as cristãs. Porque também tem lá. A ilha de Sumatra, por exemplo, tem a maioria cristã. Então as pessoas se enganam muito com as informações da mídia vagabunda. Então nós temos aí o mundo avançando. Na Caliúga. A meritocracia versus ideologia de gênero. Basta o cara dizer que é de tal gênero e ganha um cargo. Isso no exército americano, na marinha. No Brasil também. Aqui na Europa também. Deturpando tudo. Não que essa coisa não existisse lá no passado. As grandes civilizações do passado trataram desse assunto. Mas não de uma maneira de imposição. Se você for ver na história das ilhas da Indonésia. Nas ilhas do Pacífico Sul. No Egito. Na Suméria. Eu tenho livros que eu não posso falar aqui. Porque a hipocrisia do YouTube não deixa. Sobre o homossexualismo na Suméria. No Egito. Não tem problema nenhum. Ele só foi se tornar problema nas religiões abriânicas. Na judaica, na cristã e na islâmica. Muito bem. E assim nós vamos avançando. E o pior é que não há esperança de consertar as coisas nesta época. Porque é um ciclo que tem que ser cumprido. Então ele é essencialmente descrito isso nos livros como o Bhargavad Gita. Famoso. Todo mundo já ouviu falar e tem em português. Procure na internet. Ele diz que a corrupção das mulheres e dos homens procede à confusão das sociedades e à perda da memória. A falta de compreensão. E daí vem todos os males. Essa é uma era em que a falsidade é chamada de verdade. Não estamos vendo aí o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Essa desgraça que é dirigida por homens completamente incompetentes. Pessoas sem o menor escrúpulo, sem o menor passado, sem a menor honestidade. Mas está ali. O golpe foi dado. Isso está acontecendo em outros lugares também. Não se enganem. Então a verdade é perseguida como falsidade ou ridicularizada como insanidade. O cara é louco. Quando eu falei da história da explicadinha me chamaram de louco. Gente da minha família parou de falar comigo. Agora as próprias empresas reconheceram que aquela porcaria não funcionou direito. Provoca mal. E a tal da tapa-boca não era necessária. Que era uma estupidez. Mas todos os países que assinaram lá o tratado da ONU. Da Organização Mundial de Saúde. E vamos caminhando. Não é? Nós estamos vendo aí os líderes divinamente. Nós temos uma era em que a falsidade se chama verdade. A verdade é perseguida como falsidade. Ou insanidade. É uma era em que os expoentes de verdade. Os líderes divinamente inspirados. Jesus Cristo, Buda, entre outros. Os verdadeiros amigos da raça humana. E de todos os seres vivos. Homens semelhantes a deuses. São derrotados e seguidos. E são humilhados. E sua memória caluniada quando não é apagada. Quanta coisa sagrada a igreja católica romana não destruiu e queimou. Na Inquisição. Milhares de documentos. Entre outros. E os mestres da mentira são aclamados como salvadores. A época em que os homens e mulheres estão no lugar errado. E o mundo é dominado por indivíduos inferiores. Raças bastardas e doutrinas viciosas. Todos parte integrante de uma ordem de feiura inerente. E muito pior do que a anarquia completa. A ordem da feiura. Alguém já viu as músicas que estão agora fazendo sucesso? A desgraça que é a música. Quem viveu... Quem tem meia idade aí... Viveu a década de 70, 80. As músicas maradas. Até hoje os queridos jovens que não conheceram alguns cantores de rock que já são aparecidos. Cantam e tocam a música deles de bandas antigas. As grandes big bands. Hoje é uma porcaria. O funk é o batidão. Não é? As escolas como é que estão? Já falei, né? As escolas. Então é a teoria cíclica do tempo, né? A teoria cíclica hindu. Que é estudada por muita gente. Ela acredita que a história humana, longe de ser uma ascensão constante rumo a um melhor, é um processo cada vez mais desesperador de bastardização, emasculação e desmoralização da humanidade. É uma queda inexorável contra o sombrio pano de fundo cosmológico da Kaliuga. Então tem uma teoria que fala sobre a doutrina dos homens, a doutrina dos homens do tempo, os homens acima do tempo e os homens contra o tempo. Esses três tipos de atores históricos representam três respostas bastante distintas da escravidão do tempo. Tal como é entendida no ciclo das eras. Essas eras têm que ser cumpridas, completadas, para que se dê em nicha outra. Então vamos falar sobre esses tipos de homens. Homens do tempo, homens acima do tempo e os homens contra o tempo. É engraçado. Então vamos lá. Dos três tipos. Os homens do tempo são os agentes especiais e mais ativos da Kaliuga. A sua conduta e o objetivo tipificam a era das trevas e todas as suas adversidades. Os homens acima do tempo sentem-se adequadamente na perfeição da Satyuga, ou Idade de Ouro. E os homens contra o tempo agem com violência implacável na tentativa de restaurar as condições da Satyuga no final da Kaliuga. Vai ser preciso de uma certa violência? Isso. Por meias violentas, esses heróis marciais trabalham para redimir o mundo da escravidão da Idade das Trevas e para iniciar um novo ciclo temporal. Agora, os homens no tempo são aqueles poucos indivíduos fortes que aceitam de todo o coração a lei férrea da história e agem inteiramente em seu próprio interesse estreito, seja na ânsia de prazer pessoal, na ganância por ouro, ou na busca de honras, posição e poder. Esse impulso egoísta e desavergonhado é indisfarçado por fins tão nobres como ideias da Revolução Francesa, etc., ou a solidariedade da comunidade internacional, para o discurso do proletário, eu amo os pobres, não amo coisa nenhuma, né? Ou pessoas que estão ali só atrás de dinheiro, poder e posição. Estão interessados em mais nada. Eles só vivem aquele momento. Não querem saber de ajudar ninguém. Os governos que estão por aí, inclusive do Brasil, não estão nem aí para povo. O Brasil é o país que mais paga impostos no mundo. Tem o judiciário mais caro do mundo. Tem o parlamento segundo mais caro do mundo. Pois é. Então, procurarem apenas os seus próprios fins pessoais com a máxima inteligência, que eles são inteligentes, cultura é outra coisa. Inescrupulosos, eles têm energia. Esses homens do tempo são agentes mais completos e mais impiedosamente eficazes das forças da morte na Terra. Trabalhando sem hesitação e sem remorso, no sentido de que o processo descendente da história e a sua conclusão lógica aconteça. Olha o Jorge Soros aí. A aniquilação do homem e de toda a vida. Vamos quebrar tudo. Os homens do tempo representam a expressão mais nua e poderosa do egoísmo na era obscura da Kaliuga. Uma época que é entregue ao jogo das vontades individuais atomistas, que lutam pela gratificação materialista e sem qualquer compreensão da sabedoria ou dos objetivos coletivos mais elevados das idades mais felizes. Ao procurarem sua própria vantagem individual, em uma constante guerra de vontades, esquecendo dessa confusão da sociedade, os homens do tempo conduzem a história ao longo desse caminho de oposição que marca a idade das trevas e o seu declínio. Os seus ganhos, lucros ou vitórias são inteiramente pessoais. Mesmo que tragam maior fortuna e prosperidade, eles querem mais, cada vez mais. E se eles só querem autogratificação? Pessoas que têm dinheiro, que não têm mais aonde enfiar dinheiro. Então elas só querem poder. Dane o seu resto, não é nem aí. Não quero saber reencarnação de porra nenhuma. Eu estou aqui para curtir. Lasquem-se. Tem um exemplo histórico disso. Eu vi outro dia, foi a história de Gengis Khan. Viveu de 1157 a 1227. Ele é um excelente exemplo de homem no tempo. Ele era um líder mongol que passou de párea órfão, a um senhor incontestado de um vasto império eurasiano. Ele conquistou a Ásia toda, inclusive um pedacinho da Europa. Chegou aqui na porta. Se estendia do rio Danube ao mar amarelo. E agiu apenas para ampliar seu poder. Ele não foi um filósofo. Ele não deixou mensagens lindas. Não escreveu livros. Não fez tratado filosófico nenhum. Ele que era apenas poder. Então, ele agiu apenas para isso. Ele não criou nenhuma ideologia. Ele era um agente da sombria era Kali Yuga. E ele também apressou sua consumação e fim. Então, Gengis Khan era, portanto, uma personificação do destruidor divino de Mahakala ou Shiva. Possuindo o terrível esplendor das grandes forças devastadoras da natureza. Hoje nós temos outros exemplos. Vemos o homem do bigodinho, Hitler. Devido a sua participação poderosa e destrutiva no mundo, ele representou o relâmpago. Ele não defendeu nenhuma causa mais elevada do que o seu próprio ganho e poder pessoal. E o seu império mau lhe sobreviveu. Assim como essas figuras que estão nos governos atualmente, que só pensam no seu poder, todo poderoso, vai cair. Então, com isso, nós tivemos a ascensão colonialista na Europeia, na Ásia. Mais uma ascensão colonialista dos portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e os britânicos. E tudo isso criou uma situação comercial. Uma criação das grandes empresas comerciais marítimas. Companhia das Índias Ocidentais, das Índias Orientais. Criou a adoração ao dinheiro. Que pode ser comparado ao próprio fracasso de Gengis Khan em fundar um estado mais duradouro nessa região da Ásia. A força egoísta e destrutiva do Império Mongol estava assim ligada à ascensão das finanças internacionais dos grandes impérios e reis da época. Pois é. Ele era chamado de o flagelo de Deus. Mas não durou. Então, temos aí para concluir os homens acima do tempo. Que são aqueles indivíduos que alcançaram a iluminação mais elevada, descrita nos livros Upanishads, hindus. Eles reconhecem a unidade fundamental do ser divino, o Atman. E o Deus Todo-Poderoso, Todo-Penetrante, que está em tudo, que é o Brahman. Eles representam a autoridade espiritual na Satyuga, ou a Era da Verdade. No qual prevalecem a perfeição e a retidão completa. Na Índia Antiga, os Brahmanis eram conselheiros e mentores dos reis e guerreiros, que estavam ansiosos por agir de acordo com os mandamentos da sabedoria atemporal. Contudo, à medida que o mundo avançava no ciclo do tempo com a crescente desordem e decadência, Esses homens, acima do tempo, foram gozando cada vez menos de autoridade. E durante a Kaliuga, eles aparecem apenas para serem místicos sobrenaturais, cuja perspectiva e conduta mal os equipam para sobreviver no mundo de luta e conflitos. É muito menos para agir como guias e governantes de homens. Esses assetas solitários se abstêm de toda violência, mas não podem mudar as condições coletivas da humanidade. E nós temos aí Jesus Cristo, Buda, entre outros, Shiva. A única coisa que eles conseguem é a sua própria salvação individual. Ao quebrar a escravidão do tempo, das almas individuais, eles não têm poder de recriar a Idade de Ouro antes do devido tempo. Temos também no Egito Akenaton, descendência ariana, cuja tentativa mal fadada de instituir um estado da Era de Ouro no século XIV a.C. e isso terminou previsivelmente em calvas e fracasso. Akenaton era um homem acima do tempo. Mas ele não contava que a violência ia além de qualquer revolução dentro do tempo, especialmente na Idade das Trevas, a Kaliuga. Então, nós vamos ver que os homens são influenciados por essas eras, nem no seu interior. Pois é, nós estamos falando sobre essas eras que acontecem periodicamente. O planeta, todo o nosso sistema passa por uma convulsão. Tudo é destruído e há um recomeço. Sempre existem sobreviventes que vão recomeçar em cima dos escovos da civilização que se foi. São as eras que se sucedem. E assim é que nós passamos pela respiração de Brahma. Mas se lembrou um filme que fez sucesso, está fazendo ainda na Netflix, que é o Problema dos Três Corpos. Aquela invasão extraterrestre. Os extraterrestres tentam dominar a Terra, matando cientistas, etc. Mas eu não vou fazer o spoiler. Quem puder ver, veja. Eu tenho o livro. Eu tenho o livro do chinês, do original. Mas o interessante nessa série é que eles vêm para a Terra, tentam, querem dominar a Terra, vão levar 400 anos para eu chegar aqui, no sistema deles, porque o sistema deles é caótico. De vez em quando, depois de milhares de anos, a civilização deles cresce, 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 desenvolve. Há um alinhamento qualquer planetário que não dá muito certo. Há um reboliço incrível em todo o sistema. E a civilização é destruída. E eles têm que recomeçar tudo de novo em cima dos escovos. Muito parecido com a Terra. Então, essa história deles estarem fugindo para a Terra, para dominar a Terra, porque acham que isso aqui é um sistema estável, eles vão dar com os burros na água, ou com as naves, porque o nosso planeta é super estável, o nosso sistema também. Então, nós temos estudos que foram feitos sobre isso. Essa história do filme é um estudo científico complexo. Eles consideram que três objetos, sejam o sol, a lua e a terra, têm sempre um comportamento que pode ser caótico. Então, essa teoria visa a entender como três objetos que interagem entre si pela gravidade vão se movimentar, já que a força gravitacional é inquieta, caótica e imprevisível. Então, os trissolados, que são os habitantes desse sistema, vão quebrar a cara, porque o nosso sistema é imprevisível. Nós temos sempre as Yong Dries, as Dries, os cataclismos geológicos, as explosões de vulcões, um único tsunami na Indonésia matou mais de 100 mil pessoas, atingiu toda a Ásia, chegou até no Brasil, eu velejava nessa época, eu lembro que uma amarela subiu acima do normal lá no Clube Naval. Temos terremotos o tempo todo, tornados, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, é uma anomalia climática. Leva 80 anos, de repente, repete, a cidade de Lisboa foi arrasada por um tsunami, já foi completamente arrasada, há 1700 e pouco. Isso pode voltar a se repetir. As nossas placas tectônicas se movem, nós temos um cinturão de fogo rodando o planeta, que são vulcões ativos, eu vi vários na Indonésia soltando a fumaça o tempo todo. Então, isso tem a ver com as eras geológicas, com as eras climáticas, com essa era que os hindus falam tanto como as eras do Karyuga, Sutra Yuga, Tetra Yuga, elas acontecem periódicamente. O assunto é super complexo, para resumir, em 30 minutos, 25 minutos de vídeo, é complicado, mas fica para instigar vocês a investigarem. Tudo isso que eu falei, vocês vão encontrar no Mahabharata, que vocês encontram em português, no Ramayana, se procuraram na internet, procurem, porque tem muita coisa já sumindo da internet. Você, às vezes, vai acessar um link, aparece lá, erro 404, esse link está quebrado, você não encontra mais, isso já está sendo denunciado nos Estados Unidos, algumas empresas, algumas organizações já perceberam isso, eu já tenho avisado várias vezes para vocês, imprimam o que puderem, comprem os livros que puderem, porque uma hora vai parar tudo. Então, a história dos Trisolares é essa, eles vão chegar aqui e quebrar a cara, o nosso planeta é instável, e daí nós vamos entender a obsessão dos povos antigos pela astronomia. Todos eles tinham obsessão pela astronomia, construíam observatórios em clipe, super preciso, tinham calendários precisos, sabiam a precessão dos equinócios, sabiam prever os eclipses, porque essa preocupação toda, nós vemos aí, em Gobekli Tepe, nas pirâmides, nos templos indianos, nos templos chineses, em todo canto, entre os maias. Será que eles tentavam nos avisar de alguma coisa? Para que nós nos preparássemos. Pois é, vamos continuar no próximo vídeo, esse assunto, eu vou voltar a falar de outros assuntos, tem gente cobrando, que eu nunca mais falei sobre as patentes secretas, não tão secretas, porque você pode saber onde elas estão, você só não pode usá-las. As patentes americanas, principalmente de aparelhos que anulam a gravidade, entre outras coisas, motores de dobra, tipo Star Trek, não é? Pois é, vamos voltar lá, falar sobre isso assunto. É isso aí, pessoal, se cuidem, fiquem na paz, o Brasil está passando por turbulência, mas o mundo inteiro está passando por turbulências. Vamos ver o que vai acontecer. Se cuidem, fiquem na paz, e até lá. Durante milhares de anos, o homem esteve habituado a ter os deuses à sua volta. Nós vamos vendo os vídeos, e temos visto os nossos vídeos, de repente houve um abandono, para o qual eles não estavam preparados. Os seus ancestrais, seus bisavós, tataravós, conheciam esses homens, conheciam esses deuses especiais, mas agora as histórias estavam muito confusas, e ninguém parecia realmente saber a verdadeira história. Por que eles foram embora? Aqui é a gracinha da saída de uma escola pública na cidade de Ubud, em Bali. Vejam bem o respeito, o uniforme, e o respeito da menina no final do vídeo, com o seu professor. Pois é. 42 anos separam-se as duas flores, Magdalena, no Palácio do Sultão, em Yogyakarta, e aqui, em Borobudu. ativados, e aqui, hoje, e aqui, Legenda Adriana Zanotto